Oi, tudo bem, gente? Oi, pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hoje eu vou ensinar uma respiração acelerada, que é uma respiração para dar calor, para dar ânimo, para dar disposição. Ainda mais nesses dias que estão um pouco frios, né? Essa respiração vai deixar você quente mesmo, com calor. E ela é uma respiração que você vai fazer ela acelerada. Então você vai respirar assim, sempre pelo nariz. A respiração é curta, acelerada e potente. Você pode fazer isso durante um minuto ou dois minutos ininterruptos, depois você pode relaxar um pouquinho e fazer mais uma sequência de um ou dois minutos. Aí você para de novo e pode fazer mais uma. Ou então você pode fazer apenas uma sequência de um ou dois minutos ininterruptos dessa respiração. É bem comum você, evidentemente, sentir calor. Às vezes dá uma coceira no nariz. Ou às vezes até dá uma... Você sente uma pressão no nariz. Ou às vezes até um desconforto, uma pressão na região aqui torácica. Então... Mas é super normal para esse tipo de respiração. Então você pode sentir um pouquinho de dor ou de um desconforto. Por isso que é melhor fazer ela assim com parcimônia. Fazer por pouco tempo. Mas ela é ótima para dias frios, principalmente quando a gente acorda com muito sono, está com preguiça de levantar da cama. Acorda e faz essa respiração, né? Os dois ou três ciclos de um ou dois minutos ininterruptos vai dar, assim, um gás e um vigor para você levar bem o resto do seu dia. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!